Estrada Sul-Goiana, distrito de Riverlândia. Sobre o córrego Cabeleira, avistamos a construção de mais uma ponte. A obra avança para a conclusão. É uma obra de 640 mil reais, investimento todo do município, recurso próprio. A empresa executora está na última etapa da execução, fez a concretagem da laje, ainda falta executar os guarda-rodas. Assim que a empresa concluir os guarda-rodas, a gente vem e executa o aterro da estrada. A execução do aterro da estrada é a última etapa para a gente ter essa obra concluída. É um lugar de muito tráfego. Nós ligamos aqui o nosso distrito ao assentamento Vale do Cedro. Várias fazendas produtivas aqui, do agronegócio aqui, que usam essa ponte para poder trafegar. E para nós foi um motivo de muita alegria para a comunidade e a região. A ponte foi feita com 6 metros de largura e dá para passar colhedeira, uniporte, passa de tudo. Então isso para o produtor rural é uma facilidade muito grande.